Vamos lá, Márcio. Página de número 76. O chamado de Deus. Ele está falando sobre o evangelizador. A compreensão do chamado, lá embaixo na página 76. Todos estão acompanhando aí, irmãos? Página 76. A vocação para o serviço do Senhor não deve ser encarada como uma forma de projeção pessoal na vida. Nesse caso, em análise, o servo do Senhor, separado para essa obra específica, deverá entender que está sendo chamado para servir com dedicação. O chamado não deve ser visto como oportunidade para título ministerial, pois esse virá, naturalmente, ao se observar o bom trabalho realizado. Ou não. Ou não, é só eu que estou acrescentando mesmo. E se não vir também não faz diferença nenhuma, né, irmão? Não é, não, não. Sério mesmo, né? Nenhuma. Não desprezando o chamado ministerial no sentido reconhecido administrativamente. É isso que a gente está falando. Mas essas coisas são um detalhe que, na verdade, não importa em nada. Está certo, irmão? Então, quem faz alguma coisa na igreja, numa perspectiva, numa expectativa, num vislumbre de galgar alguma posição ministerial, título e etc., ele já está motivado pela coisa errada. Está certo? Sua motivação, ele pode fazer coisas certas pela motivação errada. Olha que coisa perigosa. Fazendo o que é certo com a motivação errada. E o que Deus julgará? O que fez certo? Não, a motivação errada. É o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo número 12, né? 13, Ariai, ele é 13, né? 12 é a palavra de Deus, ela é mais viva e eficaz, isso. Do que espada alguma em dois rumos, penetra até a divisão 13, 4 e 13 de Hebreus. O 12 que fala que a palavra de Deus é mais afiada, no que espada alguma em dois rumos, penetra até a divisão da alma e do Espírito, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Na verdade, é 12 mesmo que eu quero. É que o 13 vai trazer a conclusão. Mas é o 12, que a palavra, ela discerne pensamento e intenção. A intenção do coração, a motivação. É o 12 mesmo, tá? Finalzinho do 12 aí. Então, a motivação, Deus julgará, não que eu fiz apenas, mas por que eu fiz, quais foram as minhas motivações. É possível fazer uma coisa boa com uma motivação ruim, uma coisa certa com uma motivação errada. Não quero fazer, mas... Né? Então, há essa questão. Irmãos, vocês sabiam que há uma possibilidade de eu santificar a minha vida, e essa santificação pode ser um pecado? Vocês sabiam que é possível eu santificar a minha vida, e essa santificação sendo um pecado? Como assim? Quando a pessoa, ela quer se santificar, consagrar muita vida, ter vida de oração, Mas, ela coloca isso, inclusive, nela como sendo algo, para mostrar para os outros que ela é melhor, mais santa, ora mais, tem como ir com Deus, etc. Aqueles pensamentos todos errados. Então, isso se torna um pecado. Então, é possível eu ter uma vida de oração, uma vida de santificação, mas com a motivação errada. Então, isso que faço, embora seja correto, mas a intenção, ela é pecaminosa. Ué, eu posso dar dinheiro, de uma forma generosa, mas de uma maneira hipócrita, ou que queira me mostrar. Eu posso ajudar as pessoas para... Jesus falou isso, não é uma paz assim, não é uma paz? Exato, o Pateu 6. Que faz a tua mão, a outra não saiba. O que tu faz, não alardeio, não toque trombeta. Fala, quando passa a jejuar, expulsão, moando no rosto. Ou, dá uma penteada no cabelo, lavar o rosto, tirar remelas, escovar os dentes. Faz bem, né? Não é, irmão? Aquela cara de jejum e tal. Falar que está jejuando. Então, há possibilidade de fazer aquilo que é correto, mas com a motivação errada. Aqui que está o problema, irmãos, tá? Então, quando as pessoas... E já é uma evidência, já tem que ser isso identificado na pessoa. Porque se a gente percebe que a pessoa, ela deseja isso, e ela faz porque ela quer chegar, ela está usando o meio para alcançar um fim. Então, o meio, só o meio, faz parte da natureza dela. Essa pessoa já está automaticamente desqualificada para o chamado. Tem pessoas que querem, tipo, se auto a se promover, né? Tipo assim, ele quer status, né? Isso. Ah, eu quero status. No nosso caso, os evangélicos, que é púlpito, né? Que é posição, que é cargos. Se a gente identifica isso nessa pessoa, ela está desqualificada. Pelo amor de Deus. Quem é responsável administrativamente, ou quem será um dia, né? De repente, alguns aqui jovens e tal, eu não sou, mas quem sabe um dia você vai ser responsável por confirmar, de repente, administrativamente, o chamado, o chamado não, o título na vida de alguém, o reconhecimento ministerial no sentido administrativo. Cuidado. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Se você identificou, esqueça essa pessoa como obreiro, porque ela não é obreiro. Ela está desqualificada. A intenção dela já está mostrando que ela não tem um caráter reto. Precisa ser tratada. Precisa. Se ela tiver chamada, ela precisa ser tratada. Precisa ser amadurecida. Se tem chamada. Porque a maioria que tem, irmão, não se preocupa com isso. Indiferente isso. Isso não altera nada do que faz. Olha, quem tem problema com o título, quem tem problema com o título, e quem tem problema com o título, já está auto-se denunciando e já é contra ele uma prova condenatória de que ele nem merece e nem pode pegar aquele título, porque senão desgraçou tudo, irmão. Está certo? Então, a pessoa, se ela já tem esse problema de... Quem é o quê? Título, né? Não, você falou... Volta antes um pouquinho só. E agora, para a gente... Deixa eu ver um minuto que eu estou aqui, porque tu vem... O título já... Quem deseja o título, o título mais... Não é a questão do 1 Timóteo 3, né? Que vai dizer lá, quem deseja o Episcopado e o Segurista de Álvaro deseja. Não é nesse sentido. Quem deseja o título. Quem deseja o título. Quem deseja isso, o título, não é o ministério. Não o serviço, não o chamado, né? Não é o ministério. É o título. Ele quer ser chamado de pastor. Ele quer ser chamado de, sei lá o quê, de pregador. Ele está aí por causa do título. É o título, é o título. É o que importa. Não é o chamado, não é o ministério. Certo. Porque senão eu estou contrariando o 1 Timóteo 3. Quem deseja o ministério, excelente. Não é o serviço, o ministério, tal, o chamado. Mas é o título. É a evidência. Quem deseja é isso. Quem deseja ser e tem isso. Quem quer ser reconhecido. Na verdade, assim, professor, a pessoa que às vezes quer o chamado, ela primeiro faz para depois receber. Agora tem pessoas que querem receber para fazer. É diferente, né? Tipo, quer receber primeiro para depois mostrar que faz. E tem pessoas que não já faz cotidianamente e se ela receber, bem-vindo. Mas se não receber também... Não é o teste. Porque ela não faz para receber nada. E ela não... Também tem muita gente que faz coisa boa. Mas não é o fazer, é o ser. É o ser. A gente vê muito essa questão do feito, da realização, que é o fruto de certa maneira. Mas, irmãos, tem muita gente fazendo coisas boas. A questão é o seguinte, ela não é. E quem não é, quem é faz. Mas nem todo mundo que faz é. Percebem? Não, não é simples. Olha só. Tem muita gente, por exemplo, que evangeliza, que tem uma vida de bom testemunha, etc. E tal. Ele, ele... Vou pegar o diaconato, por exemplo. Porque o diaconato é muito confundido, eu percebo. Como eu já dei bastante palestra para o diaconato, eu vejo os problemas que tem na igreja por causa de diáconos únicos. Meu irmão, depois que separou o cidadão para diáconos, disseparam. Depois que consagra, desconsagra, você vê. Depois que põe a mão, tenta tirar. Depois que deu o título, arranca. Você vê o trabalho que é. É por isso que a Bíblia diz, não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém. E esse é o sentido ministerial. Está certo? O que diz lá em Timóteo. Então, é, você não tem noção do que tem de pastores sofrendo com um grupo de diáconos, que é um bando de ocioso, desocupado, rebelde, preguiçoso. Sabe por quê? Aí eu pergunto assim, mas meu Deus do céu. Não identificou isso no começo, não, meu amado pastor? Ô André, você não sabe. Essa pessoa era tão pronta. Essa pessoa era tão disposta. Ah, então você está avaliando de uma forma errada. Porque tem gente que tem disposição. Mas nem todo mundo que tem disposição tem chamado. Todo mundo que tem chamado tem disposição. Porque quem não tem chamado e tem disposição, vai chegar os momentos, irmão, de adversidade, de não reconhecimento, de dificuldade, de bastidores onde ninguém bate palma, reconhece, pelo contrário, reclama, e o camarada faz tudo bem, o povo ainda murmura. Isso é ministério. Ministério é isso. Ministério é você se entregar, dar a sua vida e ainda ser crucificado no final. Só um momento, agora eu vou falar daqui a pouco, só para eu concluir aqui. Então, o que acontece? Aí o diácono vai lá, alguns até dizem, né? Resistir os diáconos e eles fugiram. Fugiram de morrer. Os adolescentes, os adolescentes eles têm esse negócio aí, né? Os diáconos, o mal diácono. Bom não, não é? Então, o que acontece? Aí o diácono vai lá, aí dá problema. Por quê? Não tem chamado, mas tem disposição. Aí o que foi avaliado? O que ele fazia, não o que ele era. Para avaliar o que é, é preciso conhecer caráter. Para conhecer caráter, é preciso viver, discipular, ser provado a pessoa. Mas as pessoas não são provadas, irmãos. Não andam com o outro, não conhecem. Vê o feito, aí avalia pelo feito. Isso é empresarial. Pelas metas, chega no horário, bate cartão, não falta, é obediente. Opa, maravilha, diácono, bom demais. Aí põe o cidadão, aí vem as adversidades, vem as crises, inclusive, ministeriais. Tem todo, ou para ele tem crise ministerial, se você não tem o nome de Jesus, você vai ter. Eu profetizo o nome do Senhor, você vai ter crise na sua vida, né? Quem não tem, vai ter o nome de Jesus. Tá bom? Se quiser depois, no final aqui, a gente olha para você ter. Você vai ter esse trem. Eu tenho, você vai ter. É lógico, o nome de Jesus é profetizo, de olho aberto. É só leria. Então, o que acontece? Aí, essa aqui, diga aí, Vara, senão eu vou engrenando aqui, eu falo de coisa. É, sabe o que? Tem gente que não tem o chamado, mas ele faz para ter o chamado. Por exemplo, ele faz só o momento para ganhar o título. É, assim, é. Aí, depois que ele tem o título, ele volta, ele está com a série de novo. Aí, às vezes, a pessoa sobe até pela cabeça. Por exemplo, a pessoa faz descontrole e voltaram. Mas, assim, quando ela tem o título de diálogo, pastor, aí leva o seu égno. Depois que ela está com a mão na coisa. Ó, é um negócio interessante, irmãos. Nós confundimos, é por isso que nós confundimos, essa questão de título. Não existe título na Bíblia. Isso é uma invenção nossa. O que existe na Bíblia são funções. Pastor não é título. Pastor é função. Evangelista não é título. É função. Quando se põe título, o que a gente imagina? Que tem gente maior e menor, quem manda, quem obedece. Superior e inferior. Não é? Melhor e pior. São títulos. Os títulos intitulam alguém, porque agora a função não, é o exercício dela. Então, o pastor é o exercício do pastoreiro. O evangelista é o exercício do evangelista. O diálogo é o exercício do diconato. Então, a gente confundiu funções com títulos. Tanto é quem tem função, ele não precisa de título. Ele é. E aí, como o senhor falou, bem falado. É identificado que a pessoa, ela não só faz, ela é. Quantas pessoas são chamadas de pastores, por exemplo, e administrativamente ainda não são. Mas ela já é, irmão. E o rei de Deus é assim. Você é. Porque você é, é natural que você exerce aquilo. Porque é a sua função. Vocacional. E aí eu faço. E aí, se vir o título ou não, não altera nada. Por exemplo, se me tirasse hoje o título que me deram, o que que isso ia alterar na minha vida, André? Nada. Antes de ter o título, eu fazia alguma coisa diferente? Não, continuava fazendo a mesma coisa. Não, eu sempre ensinei, sempre gostei de estar com gente, sempre, 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 desde o que eu me entendo por crente. Não é nem por gente, é por crente. Tá certo? Diga aí, Eduardo. É tão interessante isso, que apóstolo Paulo, quando ele ia se apresentar às igrejas, ele colocava primeiramente o nome dele, né? Você vê que ele colocava Paulo, depois ele colocava apóstolo. Ele colocava tipo o nome dele como mais, como mais visto, como mais lembrado ao povo. Não colocava o título, não é? Porque tem uns que se não chamar pelo título, meu irmão, já sabe que dá pepino, né? Já chamar um pastor, é pastor de pepino. Amado, isso aí a gente já discutiu na teologia pastoral, nós já discutimos na teologia pastoral, essa questão, que é confundido. E as pessoas... É, também. Mas nós discutimos essa questão na teologia pastoral, que é o seguinte, as pessoas, elas não se relacionam com fulano, se relacionam com o título que o fulano tem. E aí é um negócio hipócrita, é um negócio terrível, é um negócio perigoso, porque são relacionamentos exclusos, são relacionamentos falsos, interesseiros. Então aí você vê um tratamento diferente, trata-se um diferente do outro. Por que não trata a pessoa? Trata o título dela. Vocês entendem? E aí a pessoa muitas vezes não tem autoridade, mas ela tem o título. Por que que a pessoa obedece ao outro? Porque ela tem poder. A diferença entre poder e autoridade, nós discutimos também na teologia pastoral. Eu não vou falar tudo isso aí de novo, né? Deu trabalho lascado para falar em oito alfos. Mas a questão é, então o evangelista, a pessoa que faz, ela faz por quê, irmãos? Porque para ela faz parte da sua natureza, evangelizar, compartilhar com Cristo, não é por outro motivo. Está certo? E aí diz assim, assim o sucesso do seu trabalho não será medido pela visibilidade sobre ele ou quantidade de pessoas que entrará, mas será visto por sua dedicação e empenho na obra do Senhor e no cuidado e amor demonstrado pelos perdidos. O seu sucesso será reconhecido à medida que for obediente a Jesus e o ministério que está inserido. Pois na verdade não é o evangelizador quem ganha as pessoas para Jesus, é apenas instrumento. Quem convence o pecador é o Espírito Santo e quem salva é Jesus. Então eu acho interessante essa questão. Primeiro que a compreensão desse chamado, ele não é medido, olha só, o sucesso, melhor dizendo, desse chamado não é medido pelos feitos, pela realização. Quantas almas você ganha? Quantas almas eu ganhei? Número é para Deus, irmão. Esse negócio de eu vejo que no Facebook tantos aceitaram Jesus. Por que que só não colocou que houve gente que aceitou Jesus? As pessoas que se arrependeram, aceitaram Jesus. Número é para Deus, irmão. Eu conheci um camarada. Número cresce o coração. Que ele foi querer, assim, saber de fato o número. Ah, isso é que minha são, cuidado, estou brincando. Ah, não. Então, ele foi, e um profeta disse, não faça isso não. Não, eu quero saber o número do exército. Irmão, foi uma complicação tão grande para esse cidadão, e ele lascou a vida de muita gente, só por causa desse desejo de querer saber o número. Para que número, irmão? Quantas almas, quantas almas aceitaram na minha pregação? Quanto faz, eu não quero saber, o que isso importa? Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? E daí, irmão? Eu quero, quantas pessoas assistem a minha aula? Quanto mais pessoas eu puder alcançar, vou lá, chega a Deus. Aleluia! Dá um peó de bolo. Olha lá, depois foi bom. Tem que falar mais alto aqui, vocês conseguem pensar a atenção em mim? Conseguem? Olha só, eu estava esquecendo o que eu falei. Davi, que numerou a quantidade de pessoas, exército. Ah tá, aqui eu lembrei de uma ocasião, um certo cidadão, que eu vou falar o nome, questão de ética, conhecido incluindo a região, e ele um dia falou assim, a minha sala de aula, eu vou fazer o Teologia, pode falar outra coisa, não entrego, né? Ele falou assim, minha sala de teologia tem mais alunos do que muitas igrejas aí e tal, mas eu vi assim, eu senti um cheiro de Lúcifer, né? Quando ele falou. É sério, souberba, assim, sabe? Isso é, vive um Lúciferiano, eu só queria se orgulhar por causa de número, porque o seu ministério é contado e ele dá aula para 200, para 100, e Jesus ensinava um, e eu preciso ensinar uma pessoa, duas pessoas, quem já teve comigo aqui duas, três pessoas de sala de aula? Eu mudei a disposição, a alegria. Irmão, quem já me ouviu pregar a igreja desse tamanhinho, e desse tamanhão, não muda nada, irmãos. A seriedade é a mesma, o engajamento é o mesmo, o prazer é o mesmo, a alegria é a mesma. Eu estou comunicando, é o Evangelho. Eu estou exercendo o ministério, agora o resultado é para Deus, isso glorifica a Deus. E hoje eu tenho muita vontade de estudar a ideia de mais e menos, eu sou mais, 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 eu sou mais. Você percebe, irmão? Por que é que uma igreja acredita que ela tem sucesso? O tamanho da membresia, o tamanho do prédio, não é não? Então não é. Para quantas pessoas você pega? Pega para mil pessoas. Essa é a ostentação gospel. Exatamente, irmão. A ostentação gospel, exatamente. Olha o inimigo curioso aí, estava lá em cima do coisão. Olha o inimigo curioso aí, estava lá em cima do coisão. Então precisa estar muito resolvido isso, sabe por quê, irmão? Por um lado eu estou falando desse aspecto, por outro lado eu quero falar do seguinte, porque quem se empenha nesse negócio de evangelizar, ele fica frustrado quando ele começa a evangelizar e ninguém aceita Jesus. Já pensou a frustração? Aí se empenha e tal, e não sei o quê, faz dois anos que eu estou evangelizando, tentando falar de... e ninguém se converte. Eu escutei hoje do Ronaldo Lidório, ele dizendo que havia, ou ainda há, não lembro, ou se havia, não sei se foi algo passado, se ainda, esse casal, esse missionário, ele ainda está vivo e se ainda está acontecendo isso aí. Mas passaram, eu acho que foi na Gâmbia, na Gâmbia, lá na África, na Gâmbia. 35 anos, eu estou falando de 35 anos, com um grupo de missionários, em um local, trabalhando em missões, nenhuma vida sequer aceitou a Cristo. 35 anos. Já pensou no negócio desse? Que frustração que seria... Para nós, irmãos, que seria... Que frustração. Ninguém aceitou Jesus. 35 anos e passar cinco meses, três meses e meio, a gente já desanimava, porque a gente está nessa geração imediatista, o resultado tem que vir logo. É por isso que o ministério, muitas vezes, é fracassado, porque conta com o resultado. É por isso que o casamento não dura muito, porque acha que é do dia para a noite para resolver esse problema. É por isso que o filho, hoje, é mal educado, porque os pais não persistem na educação desse menino e larga de mão com quatro, cinco anos. Não tem mais jeito. Quer dizer, para a noite, como é a não? Não tem mais jeito, menino. Mas quanto ano tem? Quatro. Não tem mais jeito. Larga ele em mão. Quatro, quatro, cinco. Quando tiver quarenta. Esse casamento não vai dar certo, que é isso. Quanto tempo você está casado? Doze meses. Se você parar, incompatibilidade e gênio. Que é isso? É uma coisa mais óbvia. Paz, eu acho que Deus não está na minha vida, não, porque tanto tempo, tantos anos trabalhando, não tem resultado. Uma igrejinha desse tamanho, ninguém me convida para pregar para a multidão, ninguém obedece o que eu falo. É um negócio mais ou menos assim. Então, você mede pelo resultado. O resultado é para Deus, os números são para Deus. Eu preciso ser fiel ao meu chamado. Já pensou se Jesus tomasse esse critério? Resultado? Pega dois cabra. Ruim. Se engajou, irmão. Três anos e meio. Vinte e quatro horas por dia. Coisas. Doze camaradas. Resultado final. Resultado final da conversa. Trai? Um trai. Um se mata. Nove foge. Sabe? Imagina. Imagina, irmão. Resultado. Todo mundo abandonou. Aquela multidão que ele curou. Veja bem. Aquela multidão que ele curou. Aquele bando de gente que ele abençoou. Na crucificação. Quem está? Um. E a mãe. A mãe. Se a mãe abandonasse também, é cascou, né, irmão? A mãe. A mãe e o Joãozinho lá. Resultado, irmão. Isso é para Deus. Isso não nos interessa, não. Agora eu me alegro. Eu me alegro. Futuramente, o Espírito Santo encheu eles. As apostas? Sim. Futuramente, irmão. Jesus não viu aquilo em vida. Foi bem depois daquilo. Não é? E a gente não vai ver um bocado de coisa em vida. A gente não vai saber. E também não interessa, irmão. Não interessa. Todo líder, todo mundo que começa alguma coisa na igreja, está à frente de alguma coisa, ele faz, nessa perspectiva, na expectativa de resultado, vai se frustrar. É fato. É fato. Eu duvido que isso está acontecendo. Ah, se a gente está ensinando errado, às vezes não. É. Está verdade? É fato. E, às vezes, a gente é medido pelo número de gente. Eu falo assim, ah, se a gente está ensinando errado, porque ele não foi embora, falou um monte. Às vezes não. Sim. Diga aí, mãe. E, às vezes, tem resposta. Tem. Eu não tenho o nome, não sou muito ruim de lembrar. Eu estava vendo um filme de uns missionários que casaram e foram para um país da África. E tinham a vontade de voltar um pouco de tempo, mas o tempo foi passando e eles voltaram os dois velhinhos de vergonha. Pois. É. e quando chegou no aeroporto nos Estados Unidos, você já deve ter visto. Sim, sim. Conte aí que é coisa boa. Eles... Viu lá um monte de repórteres e a imprensa ter aquela coisa toda e eles se alegraram com aquilo, né? Eles falaram, nossa, valeu a pena. Olha só, o pessoal estava esperando a gente. aí eles estão indo em direção e viram que o pessoal todo na imprensa virou tudo para o outro lado que eram uns jogadores, alguém mais famoso que estava chegando. Eles pensaram que a recepção era para eles, né? É. Acharam que aquela recepção era... O reconhecimento do trabalho que eles fizeram por tantas décadas, né? É. Diga aí. Eu fico pensando assim, que frustração que ele é isso. Não, a história não acaba aí, posso continuar? Continue, que eu sou muito. A história não acaba aí, não. Porque esse casal de missionários velhinhos, eles pensaram que a recepção seria para eles. E aí chegaram em casa todos animados, a casa deles tem muito tempo e tal. E o homem, o ancião, ele desanimado, Deus não... É assim que Deus recompensa a gente? Ele dedicou toda a nossa vida, décadas, no campo missionário. E é assim que Deus recompensa a gente? A gente chegou aqui em casa, ninguém para receber, ninguém da igreja e tal. E ele falou assim, vou dar uma volta, vou sair. Aí a companheira ficou lá e tal, foi orar a Deus, se eu vou ficar aqui orando. Ele falou, tá bom, pergunta aí para Deus se é assim que ele recebe a gente, dois missionários que dedicam a vida toda, é assim que ele recebe quando a gente volta para casa? Aí foi. Deu uma volta lá, depois de uma hora, uma hora e tal, o homem voltou. Aí perguntou para ele, e aí, Deus respondeu você que você ficou orando aí? Ela respondeu. O que ele disse? Ele disse, vocês não chegam em casa ainda? Não, eternidade. Não, não está em casa ainda, Eternidade, aqui não, aqui não, eternidade. Lá sim, a recompensa virá. Lá sim, vai mostrar a obra de cada um e o fogo vai provar. Qual a intenção? Que material que a gente usou? Madeira, feno, palha, ou... Hã? Vocês percebem? Não, eternidade. se a gente trabalha alguma coisa para ser reconhecido aqui, recompensado aqui, nosso caravão, inclusive, vai ficar aqui. Isso é isso. Está certo? Não se iluda com aplausos de ninguém, com elogios de ninguém, não se iluda, não. Eu sei que alguns irmãos, sinceramente, professor, você é gente boa e tal, gosta das suas aulas, amém. Palvado seja Deus. Tem gente que é sincera. Eu sei. Mas eu não me iludo com isso, porque é possível que, se eu vacilar em alguma coisa, talvez essa pessoa não se é a primeira e dizia assim, crucifica. Eu sabia, esse camarada, ele nunca me enganou, né? Não importa e tal. É assim que a igreja trata quem peca ou não é? Sim, pois é. Quem é que trata? Aqueles que bajulava, aqueles que elogiava, aqueles que... Então, irmão, não se iluda com elogios de ninguém, de ninguém. Está certo? Eu acho que foi Moody, um dia que ele estava pregando, é que eu encerra a aula, ele estava pregando, Moody lá, o grande evangelista, e aí ele des... pregou o sermão, tal, aquela coisa toda, aí ele desceu do púlpito, alguém falou assim, Moody, nossa, tua mensagem assim foi excelente, coisa linda, nunca vi uma mensagem dessa. Ele falou, não, irmão, pode deixar, porque o diabo já falou isso na minha liga também. Cuidado com esse negócio, se ilogia, é complicado, isso vai envaidecendo, vai enchendo nosso coração, e a gente vai perdendo foto, vai perdendo toda a mensagem.